Música Bom dia povo feliz! Amanheceu mais um dia aqui na floresta amazônica No Mato Grosso Muito legal! A noite fez um clarão enorme São 6 horas da manhã Nós amanhecemos com 19 graus dentro de casa Uma temperatura bem agradável 64% de umidade do ar O tempo amanhece bastante esfumaciado Período forte da seca E assim é o nosso quintal O Rio Alegre está bem ali A ponte Já de concreto Só que a estrada de terra Eita! Olha lá o vizinho O vizinho já está procurando café da manhã A embalveira produz frutos Que são muito procurados por macaco prego Pequenos animais e aves Principalmente macacos A maioria das embalveiras ainda estão sem frutas maduras Mas essa pelo que indica tem frutas maduras E a beleza é enorme O sol ainda está por nascer E eu vou lá fazer um chimarrão E ficar ouvindo esse som da natureza Muitas aves já cantando Os macacos saindo para se alimentar O Talcio ainda dorme Ficou até a tarde editando o vídeo Aí de manhã que está bem fresquinho Ele aproveita para dormir E eu já puxizei O Talcio ainda está com o albeira Sentadinho tomando chimarrão Está cheio de gaúcha hoje Tem gaúcha e tem abelha gaúcha tomando chimarrão também Está louco Não dá um fogo Essa beinhão Aquela pouquinho Eu senti uma aqui para lamber Um pequeninho bem bonito Pegando sol nele O gavião fica mais preto E aqui ainda passa muito caminhão com madeira E vai embora, feio de madeira Região de Sonho da Rio Claro ainda produz bastante madeira Vamos moringar Eita Cadê ele? Caramba, embaixo O salto que ele deu Parece um macaco É muito rápido o macaquinho Esse é outra espécie Não é um brego Não, é uma espécie diferente Parece um mico Tô vendo ele O macaquinho E o macaquinho Tá bem aí com a gente Veio bisbilhotar E aqui é um trinheiro dos animais Provavelmente capivara Anta E o caminhãozão vai passando Do transporte Levando progresso pro mundo aí, ó Grãos Olha a transparência da água E fundo, gente E olha a velocidade que a água desce Cuidado, hein, Dalcio Dali tem um capimzinho, ó É melhor ali Mas no sol que é mais raso, ó Aqui é fundo, né Perigoso Mas olha, gente Que beleza de imagem, ó O banho tem que ser só na beirinha, hein Só Pegar uma cordinha Amarrar ali na árvore Aí ir segurando a cordinha E os bichinhos já estão atacando, ó Borrachudo Beira de rio aqui é bacana Mas olha, tem bichinho que morde a gente Cuidado você rodar, hein, Dalcio Aí a água A água leva embora, ó É, né E a água vai levando embora Que massa Ê, Dalcio, ó Parece a Índia lá da Amazônia, ó Vai rodar Já tô rodando É muito forte a água, né É muito forte a corredeira Não dá pra brincar, não Você não vai parar lá no meio da floresta Vou ver a muradinha dos morcegos Olha aí os morcegos E aqui o Dalcio na operação do Boca Maurício Vamos pegar umas imagens aqui do alto Do Rio Alegre Divisa de município de São José do Rio Claro com Novo Maringá É, Dalcio, que você viu uma placa de divisa? É Vou pegar uma imagem aqui da ponta, da estrada e do rio Muito bacana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valor Se inscreva no canal 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 E aí Oi gente, era boa de mandar os abraços Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o macaquinho E o macaquinho assistindo os dois Operando o Bocó Maurício O macaquinho Tchau, tchau. Os amigos caminhoneiros trabalhando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.